e nosso vice-presidente e também o Tito Torres e o deputado Mauro Tramonte. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 172 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Por fim, o senhor Fernando Machado Diniz, chefe de gabinete do Ministério do Desenvolvimento Regional, publicado no Diário Oficial do Legislativo, de 9 de julho de 2021, prestando informações relativas ao requerimento 7213, barra 2020. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesma requerimento dos deputados, aliás, Celinho do Citroxel e Gil Pereira. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para discutir a crise internacional anunciada pelos órgãos instituições competentes e suas repercussões em Minas Gerais, particularmente no Vale do Aço e no Vale do Rio Doce. Acrescentaria aqui, presidente, deputado Celinho do Citroxel, no Rio Doce também e no Norte de Minas, bem como debater medidas para prevenção e enfrentamento dessa crise. Requerimento dos deputados, Tito Torres, Betinho Pinto Coelho e Gil Pereira. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 122, 3º do Regimento Interno, seja realizado debate público sobre as perspectivas para o hidrogênio verde no Brasil, oportunidades e desafio para o crescimento dessa fonte de energia em Minas Gerais. Esse vai ser um grande debate, nós estamos trazendo, inclusive, palestrantes a nível nacional e até internacional para que a gente possa discutir o hidrogênio verde no nosso país, logicamente em especial no estado de Minas Gerais. Também, requerimento dos deputados, Tito Torres, Gil Pereira e Betinho Pinto Coelho. Deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3º da linha A, do Regimento Interno, seja encaminhada a Companhia de Minas Gerais e CEMIG pedindo de providências para que as escolas do Norte de Minas sejam prioritariamente no programa de eficiência energética nas escolas. Então, para que o programa possa colocar também placas de energia solar em todas as escolas do estado e nós estamos pedindo prioridade para o Norte de Minas. Também do deputado, Tito Torres, Betinho Pinto Coelho e Gil Pereira. Deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada uma visita desta comissão ao Fórum Internacional de Hidrogênio, a ser realizado na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, ou, perdão, no Estado do Ceará, no período do dia 24 e 25 de novembro de 2021, conforme convite anéficos. Em votação, os requerimentos. Os deputados que discordam se manifestem pelo microfone. Não havendo discordância de uma, dou por aprovado. Semana que vem, deputado Mário Tromão, Tito Torres e Betinho Pinto Coelho, nós estamos vendo a possibilidade do presidente da CEMIG vir a essa casa para mostrar planejamento e também debater um pouco dessa crise hídrica que estamos enfrentando no nosso país, em especial aqui no Norte de Minas e em Minas Gerais. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, Tito Torres, Betinho Pinto Coelho e Mário Tromont, sempre presentes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia a todos, muito obrigado. Tito Torres, Betinho Pinto Coelho e Mário Tromont